Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não for eu, mas cerquei o amor teu Só você não percebeu que sorteio Se não for eu, mas cerquei o amor teu Só você não percebeu que sorteio Volta pelo amor de Deus Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não for eu, mas cerquei o amor teu Só você não percebeu que sorteio Se não for eu, mas cerquei o amor teu Só você não percebeu que sorteio Você sabe que eu te amo Ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer Mas teu coração é meu Nem o brilho das estrelas Nem a lua, nem o mar Nada disso se compara Ao amor que vou te dar Em nome da UFC Produções 75, 8295, 9032, 71, 93, 17, 6183 A produtora do sucesso Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorriu O motivo não é mais eu E quando tô feliz é porque o meu time me venceu Por coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é um começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu Que quando você sorriu O motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque o meu time me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é um começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é um começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio E esse nosso Segue o nome, gente Aô, meu parceiro O do acordeon Melhor que isso São dois dias Como é que você tem coragem De falar que não me ama É mentira Se ainda ontem você fez amor comigo na minha cama Para com esse papo de querer terminar Não se passa nem um dia E você quer voltar Quer voltar Na verdade você só precisa entender Você nasceu pra mim Eu nasci pra você E ninguém precisa sofrer E é sempre assim Terminando e voltando O amor desse jeito é pra mais de mil anos E é sempre assim Terminando e voltando A gente não se deixa e segue se amando E é sempre assim Terminando e voltando O amor desse jeito é pra mais de mil anos E é sempre assim Terminando e voltando A gente não se deixa e segue se amando Acervonews.net Para com esse papo de querer terminar Não se passa nenhum dia e você quer voltar Quer voltar E na verdade você só precisa entender Você nasceu pra mim, eu nasci pra você E ninguém precisa sofrer E é sempre assim, terminando e voltando Um amor desse jeito é pra Marte mil anos E é sempre assim, terminando e voltando A gente não se deixa e segue se amando E é sempre assim, terminando e voltando Um amor desse jeito é pra Marte mil anos E é sempre assim, terminando e voltando A gente não se deixa e segue se amando E é sempre assim, terminando e voltando Um amor desse jeito é pra Marte mil anos E é sempre assim, terminando e voltando A gente não se desce e segue se amando Sou arriado os quatro pneus por essa mulher Aceito o ciúme, aceito o defeito, aceito o que ela quiser Só não aceito a cabeça dela deitada em outro peito Ela deixou seu cheiro impregnado no meu colchão Ela deixou estilhaço, saudade no meu coração Só tem uma coisa que ela não deixou Foi de deixar de ser meu amor Ela é meu amor, meu amor Meu motivo de beber, meu motivo de sofrer Ela é meu amor, meu amor Meu motivo de beber, meu motivo de sofrer Ela é meu amor, meu amor Meu motivo de beber, meu motivo de sofrer Ela é meu humor, meu humor, meu motivo de beber, meu motivo de sofrer Suarriado os quatro pneus por essa mulher Aceito o ciúme, aceito o defeito, aceito o que ela quiser Só não aceito a cabeça dela deitada em outro peito Ela deixou seu cheiro impregnado no meu colchão Ela deixou estilhaços saudade no meu coração Só tem uma coisa que ela não deixou Foi de deixar de ser meu humor Ela é meu humor, meu humor, meu motivo de beber, meu motivo de sofrer Ela é meu humor, meu humor, meu motivo de beber, meu motivo de sofrer Ela é meu humor, meu humor, meu motivo de beber, meu motivo de sofrer Ela é meu humor, meu humor, meu motivo de beber, meu motivo de sofrer Ela é meu humor, meu humor, meu motivo de sofrer Ela é meu humor, meu humor, meu motivo de sofrer Faz tempo que eu tô nessa Foi minha escolha mais errada Esse lance de amante não leva ninguém a nada Me envolvi pensando que era amor Tô comendo o pão que você amassou Tô comendo o pão que você amassou Mas o ano e eu aqui sem você Tá com ele eu comemorando bondas de quê? É bom dar de sofrer É bom dar de sofrer Ai, ai, ai Meu coração não aguenta Ai, ai, ai É bom dar de sofrer Ai, ai, ai Brinca aí de família Não vai ser o problema É bom dar de sofrer Ai, ai, ai Meu coração não aguenta Ai, ai, ai É bom dar de sofrer Ai, ai, ai Brinca aí de família Não vai ser o problema AcervoNews.net Eu vou te pensando que era amor Tô comendo o pão que você amassou Mas o ano e eu aqui sem você Tá com ele eu comemorando bondas de quê? É bom dar de sofrer Ai, ai, ai Meu coração não aguenta Ai, ai, ai É bom dar de sofrer Ai, ai, ai Brinca aí de família Não vai ser o problema É bom dar de sofrer Ai, ai, ai Meu coração não aguenta Ai, ai, ai É bom dar de sofrer Ai, ai, ai Brinca aí de família Não vai ser o problema É bom dar de sofrer Ai, ai, ai Meu coração não aguenta Ai, ai, ai É bom dar de sofrer Ai, ai, ai Brinca aí de família Não vai ser o problema 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 AcervoNews.net AcervoNews.net Não vai ser o problema Joga essa casa Embaixo tratorista Se o Ricardão quiser Ele que invista E faça outra casa Pra essa bandida Joga essa casa Embaixo tratorista Não vou deixar nada Pra essa bandida Porque ela acabou Com a minha vida Não deixa nada Tratorista Aô, seu tratorista Tô precisando desse teu serviço Não se preocupe Não vai dar polícia O valor que me cobrar Eu pago o triplo Só você pode Só você pode Me ajudar A acabar Com esse problema Vamos por a casa Abaixo É moleza Esse esquema Joga essa casa Embaixo tratorista Se o Ricardão quiser Ele que invista E faça outra casa Pra essa bandida Joga essa casa Joga essa casa Embaixo tratorista Não vou deixar nada Pra essa bandida Porque ela acabou Com a minha vida Não deixa nada Joga essa casa Embaixo tratorista Não vou deixar nada Pra essa bandida Porque ela acabou Com a minha vida Não deixa nada Tartorista Eu tava na balada Dando uma de solteiro Me via machucando O meu amor verdadeiro Até que um belo dia Ela se cansou de mim Foi aí que eu vi O que eu perdi E no mesmo bar Que eu tocava o terror Meu celular Nunca mais tocou Inverteram as ordens Agora eu ligo Ligo E ela que tá off E agora o pai tá off Onde vende cachaça Onde vende cerveja Onde que é isso? É um filho de amor Chora na mesa Onde vende cachaça Onde vende cerveja Vende cachaça Onde vende cerveja Vende cachaça Onde que é isso? É um filho de amor Chora na mesa Onde vende cachaça Onde vende cerveja Vende cachaça Vende ela off Off somente soveira E no mesmo bar Que eu tocava o terror Meu celular Nunca mais tocou Inverteram as ordens Agora eu ligo Ligo e ela que tá off E agora o pai tá off Onde vende cachaça Onde vende cerveja Onde que é isso? É um filho de amor Chora na mesa Onde vende cachaça Onde vende cerveja Vende ela off E agora o pai tá off Onde vende cachaça Onde vende cerveja Onde que é isso? É um filho de amor Chora na mesa Onde vende cachaça Onde vende cerveja Vende ela off E agora o pai tá off Onde vende cachaça, onde vende cerveja Onde que é isso? O fim de amor, chora na mesa Onde vende cachaça, onde vende cerveja Vende ela off, off somente solteira Por que você me traiu? Abigail, Abigail O tempo todo mentiu, Abigail, Abigail Eu sou o corno mais famoso do Brasil Aô meu parceiro Devaldo, toda a galera de São Paulo Melhor que isso, só dois dias Acordei com o celular vibrando Os amigos me enviando Vários vídeos com a legenda, eu avisei Baixei, enquanto eu assistia Uma lágrima caía O meu mundo desabando, eu senti Passou, passou E todo mundo espalhou Era quase um filme pornô Amador E não era eu aquele ator Porque você me traiu Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Porque você me traiu Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Eu sou o corno mais famoso do Brasil Aô Abigail, por que você me traiu, mulher? Acordei com o celular vibrando Os amigos me enviando Vários vídeos com a legenda, eu avisei Baixei, enquanto eu assistia Uma lágrima caía O meu mundo desabando, eu senti Passou, passou E todo mundo espalhou Era quase um filme pornô Amador E não era eu aquele ator Porque você me traiu Porque você me traiu Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail O que você me traiu Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Porque você me traiu Abigail, Abigail O tempo todo mentiu Abigail, Abigail Eu sou o corno mais famoso do Brasil Isso é feliz milagre, gente Melhor que isso Só dois dias Quem é que é esse moço aí Beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com meu amor Licença aí, esse é o meu lugar Por que fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada não tá certa Não tá certa Eu vou bater na porta dela Vou lá na cara dele Eu vou sair entrando pela casa Cadê ela? Cadê ela? Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília Eu vou bater na porta dele Vou dar na cara dela Eu vou sair entrando pela porta Cadê ela? Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília Quem é que é esse moço aí Beijando a boca que eu tinha que beijar Fazendo amor com meu amor Licença aí, esse é o meu lugar Por que fiquei de fora dessa festa? Me diz aí se eu fiz alguma merda Alguma coisa errada não tá certa Não tá certa Eu vou bater na porta dela Vou lá na cara dele Eu vou sair entrando pela casa Cadê ele? Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília Eu vou bater na porta dele Vou lá na cara dela Eu vou sair entrando pela porta Cadê ela? Mentira Mentira Eu vou beber, beber, beber Ouvindo o disco da Marília Música 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 Acervonews.net O seu story só tá dando Bebidas e baladas No meu direct só chegando Suas mensagens apaixonadas E ver suas fotos e suas legendas Não sabe o que passa no seu coração Mas se o povo soubesse que você É um mau exemplo de superação Duvido você postar Os prints da conversa me pedindo volta Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Duvido você postar E quando chega em casa você deixa chorar Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra No seu story só tá dando Bebidas e baladas No meu direct só chegando Suas mensagens apaixonadas E ver suas fotos e suas legendas Não sabe o que passa no seu coração Ah se o povo soubesse que você É um mau exemplo de superação Duvido você postar E quando chega em casa você deixa chorar E quando chega em casa você deixa chorar Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Duvido você postar Duvido você postar Duvido você postar E quando chega em casa você deixa chorar Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Oh meu parceiro Marquinhos Meu parceiro Dadá O Santo Antônio de Jesus É sucesso estourado também A sinfonios.net Eu tenho uma proposta Escuta bem Vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta amor brilhar Mas eu sei que a gente chega lá A paz do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro Fazer uma cama de casal Dormir de coxinha Só nós dois Só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Música linda Música linda O amor é muito Música linda 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 Como é que eu te esqueço Se a conta de luz ainda vem com teu nome No meu interesse Como é que eu te esqueço Como é que eu te esqueço Se a conta de luz ainda vem com teu nome No meu interesse Como é que eu te esqueço Se a conta de luz ainda vem com teu nome No meu interesse Como é que eu te esqueço Como é que eu te esqueço Se a conta de luz ainda vem com teu nome No meu interesse Como é que eu te esqueço Dói, dói Gostar de quem não gosta mais da gente Dói, dói Gostar de quem não gosta mais da gente Dói, dói Gostar de quem não gosta mais da gente Dói, dói Gostar de quem não gosta mais da gente Dói, dói Gostar de quem não gosta mais da gente Só lá no fim Graça um litro de uísque que hoje eu vou beber Chorando e lamentando a falta de você Dói, dói Gostar de quem não gosta mais da gente Dói, dói Gostar de quem não gosta mais da gente Dói, dói Gostar de quem não gosta mais da gente Dói, dói Gostar de quem não gosta mais da gente Dói, dói Gostar de quem não gosta mais da gente Dói, dói Gostar de quem não gosta mais da gente Dói, dói Gostar de quem não gosta mais da gente Melhor que isso, só dois dias Em nome do meu parceiro, bem de divulgações É sucesso, é estourado também Acervonews.net Ei, moça, eu sei você me segue no Instagram Já sei que você é minha fã Mas no fundo, no fundo, eu sei que você me quer Ei, moça, eu sei que você tem o seu charminho Se você deixar, te dou muito carinho Cometo que você não irá se arrepender Eu sei que tá sozinha, eu já pesquisei Tá solteira no Facebook já tem mais de um mês E aí o que tá faltando, vamos namorar Para de me olhar Vem beijar minha boca Se me der uma chance Eu vou te deixar louca Para de me olhar Já estou com água na boca Só de imaginar Nós dois tirando a roupa Ei, moça, eu sei você me segue no Instagram Já sei que você é minha fã Já sei que você é minha fã Mas no fundo, no fundo, eu sei que você me quer Ei, moça Eu sei que você tem o seu charminho Se você deixar, te dou muito carinho Cometo que você não irá se arrepender Eu sei que tá solteira, eu já pesquisei Tá solteira no Facebook já tem mais de um mês E aí o que tá faltando, vamos namorar Para de me olhar Vem beijar minha boca Se me der uma chance Eu vou te deixar louca Para de me olhar Já estou com água na boca Só de imaginar Nós dois tirando a roupa Para de me olhar E vem beijar minha boca Se me der uma chance Eu vou te deixar louca Eu vou te deixar louca Acentonews.net Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É a morte, rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É a morte, rapariga Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Vou estar com outro homem Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É a morte, rapariga É a morte, rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É a morte, rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia